Eu quero muito conversar com você sobre hormônios e o nosso comportamento, como é que fica. Tem mulheres que tem o comportamento completamente aí, diferente, muda a cada instante por conta dos hormônios. E pra conversar sobre isso, eu tô recebendo a doutora Cláudia Chang, endocrinologista. Me dá um beijo aqui, cheguei tão rápido aqui. Imagina que isso, seja bem-vinda. E todas as mulheres se interessam demais nesse assunto, porque afinal de contas, afeta e muito o nosso comportamento. Antes da gente se aprofundar, eu queria entender o que são os hormônios. Os hormônios, na verdade, eles são substâncias que interligam todo o organismo. Na verdade, Marisa, os hormônios são fundamentais para o equilíbrio. E existem vários tipos, né? Que são produzidos em glândulas diferentes e têm ações distintas. Ah, entendi. Então, pra cada coisinha, a gente tem um hormônio diferente. Tá certo. Não, então vamos começar a entender tudo isso. Por que que influencia tanto no comportamento? Na verdade, assim, cada hormônio tem um papel distinto. Tá. Então, vou te dar um exemplo que fica mais claro para o telespectador. Quando você tem uma reação de fuga-luta, sabe? Quando você tem uma situação estressante. Você, nessa hora, você libera uma série de hormônios. Então, adrenalina, sabe aquela sensação que o coração bate mais rápido, que você fica, vem aquele suor, a sudorese. O corpo aquece. O corpo está preparado para lutar ou fugir. E além da adrenalina, vem cortisol, vem uma série de outros hormônios que participam desse processo. Tá, então são vários tipos. São vários tipos. Só que tem pessoas que têm um desequilíbrio maior em um do que em outro. Sim. E isso acaba se prolongando aí para a vida toda. Como é feito o tipo de tratamento? Existe tratamento, né? Existe, existe e é fundamental, né? Para cada deficiência hormonal, seja ela uma deficiência que é a falta ou o excesso da produção do hormônio, o endocrinologista, o clínico geral, eles conseguem tratar especificamente cada uma delas. Ah, entendi. Nós temos umas imagens, já pode ir colocando para a gente fazer algumas explicações. E a gente vai explicando cada tipo de hormônio aqui para ficar bem claro aí para todo mundo de casa. Aí é o sistema endócrino, né? Isso, isso. Essa ilustração é muito interessante porque no início de tudo, quando era somente uma célula, não precisava de ter nada para interligar. Tá. A partir do momento que os seres passaram a ser pluricelulares e se organizarem, quer dizer, muitas células, houve a necessidade do quê? Da integração. Então, e aí surgiu o hormônio, né? O hormônio é como se fosse o mensageiro que vai levar a mensagem de um órgão para outro, de um tecido para outro. Tá, entendi. Não, agora começou a ficar mais entendível. Tá certo. Tem mais outra imagem aí para a gente comentando sobre? Ah lá. É o transporte que a gente estava falando, né? Isso, isso. Da viagem que ele faz aí no corpo todo. Ele viaja por todo o organismo. Eles ficam se comunicando, é isso? Sim, sim. Você tem um hormônio que vai de uma glândula para outra e como que ele chega nessa glândula? Ele viaja, ali a representação é como se a estrada é a corrente sanguínea, é o sangue. E existem aqueles hormônios que estão na forma livre, que não precisam de ninguém para ser transportados e existem aqueles hormônios que precisam de transporte no sangue, que aí é a ilustração que é representada pelo carro. Tá, mas cada um cuida de um, eu até ia brincar, de um departamento. É, na verdade a gente tem duas classes, aqueles que precisam do transporte no sangue e os que não precisam. Quais são os que precisam de transporte? Os que precisam, é porque o sangue ele é água, então o que precisa ele é lipossolúvel, ele não é solúvel em água. O que não precisa ele é hidrossolúvel e o que precisa é lipossolúvel. Tá certo. Eu queria perguntar para você da adrenalina. Certo. Porque ela vem, em casos, tem pessoas que acabam, quando vem adrenalina, se sentem numa situação de perigo ou numa situação muito boa. Sim. Demais sentir isso, faz mal. Foi excelente a tua colocação. Porque o que acontece? A adrenalina é um dos hormônios que é produzido naquela reação de luta ou fuga, que é quando você tem um momento estressante. Na verdade, hoje em dia, com tudo que nós fazemos, as mulheres que têm vários papéis para desempenhar, é casa, é trabalho, você precisa de um nível constante de adrenalina para que você consiga manter isso em equilíbrio. Mas em excesso, vem o problema. Qual que é o problema? A adrenalina, tanto a adrenalina como o cortisol, são hormônios que a gente chama contra-reguladores. Eles interferem num outro hormônio que é muito importante, que é a insulina. A insulina é um hormônio que põe a glicose, que é o açúcar do sangue, para dentro da célula. Se esses outros hormônios estão em excesso, há um aumento da insulina e isso gera ganho de peso. Ah, por isso que tem tantos casos. Até você falou isso em ganhar peso, em relação à tireoide. Quem retira? O que acontece no nosso organismo sem a tireoide? O hormônio produzido pela tireoide é importante para todas as nossas funções. Se ele fica em falta, que é o hipotireoidismo, todas as nossas funções ficam lentificadas. Quando existe a necessidade de fazer uma cirurgia e tirar a tireoide, ou existe algum problema ligado ao hipotireoidismo, como que é feito o tratamento? Se dá o hormônio pronto e aí restabelece a função. Tá, tá. E quem tem disfunção da tireoide? Como que faz o tratamento? Que tem pessoas que mesmo fazendo o tratamento todo, não consegue equilibrar o peso e tudo mais. Como que é feito isso? Na verdade, o tratamento, na maioria, ele vai depender especificamente da causa. Os quadros de hipotireoidismo, que é a glândula fraca, geralmente são casos que a gente tem que manter o hormônio para o resto da vida e entrar em equilíbrio. Alguns casos não é necessário, mas a maioria sim. E a outra alteração mais comum, que é o hipertireoidismo, hipermuito, a glândula produz muito hormônio. Muitas vezes você tem que entrar com um tratamento específico para ela reduzir um pouco a função. E tudo isso altera o humor da mulher? Muito, muito. Por isso que a gente é louca. Mas não é? É muita mudança, é uma explosão de coisas. E além desses, Marisa, tem os hormônios relacionados especificamente à parte sexual. Ah, é isso que eu ia falar, as endorfinas. As endorfinas, eles são... Quem que é a endorfina? A endorfina é um hormônio relacionado ao prazer. Ele é produzido muito quando a gente faz atividade física. E por isso que existe a relação de você sentir prazer com a atividade física. Mas sabe qual outra situação que também aumenta muito a endorfina? Qual? A maioria das mulheres vai se identificar agora. O chocolate. Ah, por isso? Por isso é que você tem uma sensação de prazer com a ingesta, usualmente, do alimento doce. Qual que é o problema? A secreção da endorfina quando você come o chocolate, ela é muito súbita. Aumenta e logo cai. Ah, e por isso que você quer tanto? Justamente. Olha que interessante isso. E como que faz pra controlar isso tudo? É comendo chocolate? Não, aí a atividade física ajuda muito. Vai na atividade física. É. Já tem o equilíbrio aí todo. Maravilha. Gostei. E os estrogênios? Os estrógenos, eles são hormônios que estão na fase do ciclo reprodutivo da mulher, assim como a progesterona, né? E aí a gente sabe que quando a mulher entra naquela fase da menopausa, que é quando existe uma queda desses níveis, como que influencia, né? Tanto na qualidade de vida, quanto na parte do humor. Então, em alguns casos específicos, a gente tem que fazer a reposição hormonal. Tá. Que é dar o hormônio. Algumas mulheres não têm necessidade, mas outras mulheres que têm um quadro muito importante, aí a gente acaba dando o hormônio quando não há contraindicação. A gente já falou de adrenalina, de também do hormônio que cuida da parte sexual, do desejo e tudo mais. E agora a gente vai falar de progesterona. Qual que é a função dele no nosso corpo? Na verdade, a progesterona, quando a mulher está durante a vida fértil, quando que ela é produzida? Ela é produzida na metade do ciclo pra frente, depois que a mulher ovula. Então, ele é um marcador até ovulatório, né? Então, aquelas mulheres, por exemplo, um dos quadros muito comuns hoje em dia, que é a síndrome do ovário policístico, né? Que é aquela mulher que tem uma irregularidade menstrual importante, ou às vezes em amenorré, que é a ausência da menstruação, tem alguns sintomas relacionados ao excesso do hormônio masculino, ou excesso de pelos, ou uma acne importante, ou aumento no próprio sangue, e a presença do ovário policístico ao ultrassom. Ah, entendi. E ao contrário do que muitos acham, o ovário policístico no ultrassom, ele sozinho não fecha o diagnóstico dessa síndrome. Ah, ele sozinho não? Não, por quê? Não fecha, porque na verdade, assim, a gente precisa de um conjunto, excluir outras causas que possam estar levando ao quadro da paciente. E aí, depois que você exclui, você precisa ter pelo menos dois dos critérios que eu falei. Então, só o ovário policístico não entra nesse critério. E aí, essa mulher que tem o ciclo anovulatório, ela não produz a progesterona, pela ausência da ovulação, geralmente. Tá, então, e tratamento pra isso? Existem vários... Tem injeções, remédios? Com certeza. E é muito importante. O tratamento regular e precoce leva a uma mudança, porque a síndrome do ovário policístico, a gente hoje acredita que ela predispõe muito a um quadro maior, que a gente chama de síndrome metabólica. Tá. Também, que é aquele excesso da insulina, aumento da pressão arterial, alteração da glicose, que é o açúcar no sangue. Tá, não, ficou entendido. Pra tudo tem tratamento. Pra tudo que a gente falou aqui, tem como tratar, é bom não deixar, porque senão pode se agravar, enfim. E faltando algum desses hormônios que a gente tá falando, o que que acontece no nosso corpo? Assim, é possível desenvolver alguma doença? Com certeza. Cada um dos hormônios, eles têm um papel, uma função específica. Então, tanto a falta, como o excesso, precisam ser diagnosticados regularmente por um médico e tratado especificamente a causa. Como que é feito o diagnóstico geral? Porque são tantos hormônios, eu imagino que é uma investigação, não é? Eu brinco que assim, o médico é como se fosse um detetive. Então, assim, com a história de cada um, você começa a ter uma suspeita de qual que pode ser o hormônio que esteja em excesso ou em falta e aí você norteia a tua investigação por exames, né? Os exames de sangue, os exames complementares, muitas vezes também nos auxiliam muito. E a melatonina? A melatonina. A melatonina é um hormônio muito interessante, assim, e um pouco controverso também, né? Quem que produz a melatonina? É a pineal. É uma glândula que a gente tem que produzir a melatonina, ela é produzida durante o sono. E o que a gente sabe, o que a gente tem visto hoje em dia? Com os dias, assim, a inversão de ciclo, noites mal dormidas, hoje em dia a gente está tendo cada vez mais um período de sono noturno reduzido. Então, a gente tem visto uma alteração muito grande no ciclo de secreção de melatonina. E um dado interessante, essas pessoas que têm uma dificuldade, ou dificuldade para dormir, ou têm uma alteração de sono, a pineia do sono, essa alteração leva a uma mudança de tanta secreção hormonal que, por exemplo, leva a uma dificuldade para emagrecer. Ah, tá. Então, isso é um dado muito interessante, assim, todo aquele paciente que está fazendo mudança de estilo de vida, está fazendo atividade física e tem muita dificuldade no resultado, uma das coisas importantes para se investigar é o padrão do sono. Então, até pessoas que têm casos gravíssimos de insônia, é bom fazer algum determinado exame para ver que, de repente, pode ser esse problema e é só fazer uma reposição e consegue dormir bem, é isso? É. Na verdade, assim, são várias as causas, são vários os distúrbios do sono. A gente sabe que tem muita correlação de excesso de peso com a pineia do sono. Que é, o que é a pineia? É aquele indivíduo que geralmente ronca e aí no final do ronco ele para de respirar. E aí, o que acontece? Lembra dos hormônios que eu te falei? Do estresse? O cortisol, a adrenalina? O que é produzido quando esse indivíduo entra em a pineia? Justamente esses hormônios. E aí, você tem uma alteração na secreção da insulina, uma resistência à insulina. Então, é como para os telespectadores entenderem, é como se à noite, em vez de dormir, você estivesse comendo um bolo de chocolate. Ah, entendi. A gente falou aqui da questão de repor hormônios, enfim, em alguns casos. E tem uma perguntinha ótima. A Priscila Momesso, um beijo para você. Ela está perguntando se é possível, através da administração de hormônios, alterar aspectos da personalidade da pessoa, como ira, sexualidade exagerada, enfim. Sim, isso é muito comum. A gente sabe que cada hormônio interfere de uma forma distinta na questão da ação específica de comportamento. Então, por exemplo, mulheres que estão com uma disfunção da tireoide com hipotireoidismo, que é a tireoide mais lentificada, geralmente tem um quadro associado depressivo. Então, pode acontecer. Assim como mulheres que têm uma disfunção para maior produção do hormônio tiroidiano, pode ter muita labilidade emocional, que é o quê? Uma hora está chorando, outra hora está rindo, chora na propaganda. Mas, assim, a gente é normal, assim, já, né? Quem dirá se tiver algum distúrbio aí. E tem anticoncepcionais com progesterona também. E dizem que altera bastante ou não. Hoje em dia, a maioria dos contraceptivos que nós lançamos uso, os ginecologistas, tem doses menores de hormônios. Então, hoje em dia, a alteração em comportamento por essa ação específica é muito reduzida. A gente não falou de testosterona, não, ainda não. É que é tanto nome. É muita coisa. Então, vamos falar um pouquinho, que é bom e é interessante a gente entender como funciona. É, a testosterona é um hormônio masculino, né? Ela é produzida no homem pelos testículos e na mulher, quem produz a testosterona? Parte é produzida no ovário e parte é produzida na adrenal, que é uma outra glândula que a gente tem que também produz os hormônios ligados à parte de hormônios masculinos. Lógico que na mulher, a quantidade de hormônio masculino é muito menor. É menor. Mas ele existe, né? Então, assim como na mulher chega uma fase na vida em que o ovário para de produzir os hormônios femininos, no homem isso também acontece, né? Que existe a parada da produção da testosterona, que seria a andropausa. Como para a mulher seria a menopausa. Agora, o interessante é que o homem, ele não tem tantos sintomas igual a mulher. A mulher você sabe exatamente a hora que entra na menopausa, o homem não. O homem pode vir um cansaço progressivo, um desânimo progressivo, uma queda de desejo sexual, mas que ele correlaciona ao estresse de trabalho, à correria. Então, é muito importante manter um segmento regular e uma análise contínua desses níveis hormonais. E a mulher tem o hormônio oxitocina, é isso? Tem. Que deixa mais sensível? Tem. Na verdade, tanto o homem quanto a mulher. A oxitocina, ela é um hormônio que é estocada na hipófise. A hipófise é a glândula que a gente chama de glândula mestre. Ela que regula praticamente todas as glândulas do organismo. Mas a mulher tem demais ou não? Porque a mulher é muito sensível. Você sabe que a oxitocina, ela é muito estudada pela parte da psiquiatria. Na parte da endócrina, o que a gente correlaciona muito a oxitocina? A produção, a ejeção do leite. Quando a mulher está amamentando, a participação da oxitocina é importante para ejetar o leite, enquanto que a prolactina produz o leite. E existe uma correlação grande de personalidade, alteração de personalidade, a questão do instinto materno relacionado à produção da oxitocina. E aí eu brinco, a tecida na verdade é um hormônio que a psiquiatria estuda mais do que endócrino. Não, mas é bom a gente saber, eu não tinha ideia disso. Tem alguns hormônios que geralmente não são tão conhecidos. Por exemplo, a gordura produz hormônios. Mas eu também vi que o intestino também produz um hormônio. Tudo produz hormônio. Justamente. É uma conversa toda, vários órgãos acabam produzindo hormônio. Por isso que tem a necessidade de fazer toda essa investigação. E se a gente fosse falar de todos assim, ia durar muitos programas. Ia entrar vários outros. Mas num sentido geral, altera em muito o comportamento. A gente precisa avaliar essas mudanças bruscas, porque essa mudança repentina de humor também não é normal. Então isso a gente fala prolongado, não com uma situação corriqueira que você tenha vivenciado aí, ficou um pouco chateado. Não, não é isso. A gente fala de uma alteração aí a longo prazo, não é? Sim. Aí é bom ficar de olho, ver exatamente o que está acontecendo e informar o médico para fazer esse diagnóstico, que eu já vi que é uma investigação que leva um bom tempo, não leva, doutora? Com certeza, com certeza. O mais importante realmente é o indivíduo sempre manter um segmento regular, um acompanhamento, e nunca usar nada sem orientação e supervisão de um profissional. Tá. É possível uma criança nascer sem hormônios? Sim. Existem alterações genéticas que levam à disfunção desde a fase da infância. Então a gente tem tanta possibilidade de hipotireoidismo congênito, pela malformação da tireoide, tem a malformação, a hipófise que eu acabei de falar que a glândula mestre também pode não desenvolver. Então existem várias doenças, sim, que podem nascer do indivíduo. Tá certo. Doutora Cláudia, muito obrigada. Foi um prazer. Ah, por mim eu ficava aqui horas falando, mas a gente já viu, né? Qualquer desequilíbrio que tiver aí e tudo mais, é bom a gente dar uma olhadinha e ver, porque não é normal ficar tão desequilibrada assim. E às vezes está sofrendo à toa. Vai lá fazer o diagnóstico, fazer essa investigação, que a gente consegue ver o resultado final aí logo e para de ficar sofrendo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Prazer. Beijo.